Vou só mostrar aqui rapidamente onde é que podem encontrar todo o conteúdo feito pela equipa de research do BIG, no site do BIG, em big.pt, informes aqui a informação de mercado e BIG Research, encontramos aqui logo na primeira página o local onde podem subscrever todo o nosso conteúdo, desde o Trading Notes, onde enviamos Flash Notes, ou seja, notas breves feitas, onde fazemos análises a empresas do mercado acionista, temos aqui também a newsletter diária, que muitos devem conhecer, em que enviamos todos os dias por volta das 8 da manhã com as principais notícias do mercado, tanto notícias macro como notícias individuais de empresas, temos também aqui o local onde podem subscrever para receberem o Outlook e também a agenda semanal, que é o documento que enviamos com os principais indicadores macro e também os resultados que vão haver na próxima semana. Tudo isto é só selecionar as opções que querem receber e podem colocar aqui o vosso nome, o vosso e-mail e de forma opcional também o vosso número de telefone. No entanto, todos os documentos que enviamos através de mail depois acabamos por colocar aqui no site, se viermos aqui por exemplo à análise macro, temos aqui documentos feitos sobre análise, por exemplo, a bancos centrais, a FED, a OBC, análise de países, onde estudamos a economia de diversos países. Temos aqui os Outlooks e os Cross Assets, que temos feito ao longo dos últimos anos. Aqui nas Flash Notes, lá está, temos estas notas feitas sobre empresas, dividido por setores, podem aqui abrir empresas do setor de alimentação e vidas, empresas financeiras, do setor industrial, temos aqui vários setores e com vários estudos feitos a estas empresas. Dito isto, podemos então passar aqui para a apresentação, sendo também já às cinco da tarde, podemos então dar início ao webinar sobre o Outlook do terceiro trimestre. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Francisco Cavaco, sou analista macro na equipa de research do Big, irei então fazer aqui uma breve apresentação do Outlook, vou-vos mostrar as nossas perspetivas e também numa parte final vamos abrir espaço para colocar as vossas questões e as questões que eu não consegui responder, poderão sempre enviar um mail para a equipa do research, iremos tentar responder, o mail é research.big.pt ou podem mesmo enviar também para o mail do apoio do Big. Começando então aqui no primeiro slide, que é o sumário, para aqueles que ainda não conhecem, não estão familiarizados com a forma como costumamos expor aqui este slide, este slide é uma forma de agruparmos tudo aquilo que são as nossas ideias, depois de fazermos o estudo do Outlook e tentarmos ter aqui uma perspetiva das nossas visões positivas e visões negativas para alguns ativos financeiros e também aqui para o desenvolvimento de algumas economias. No entanto devemos destacar que estas ideias não são só para o próximo trimestre, não é só numa visão do terceiro trimestre, é também aqui com uma visão de longo prazo e por isso não quer dizer que estas ideias, a nosso ver, se vão só concretizar no terceiro trimestre de 2021. Começando aqui com o crescimento económico, não alterámos muito face ao Outlook do segundo trimestre, aqui uma alteração que podemos ver e que pode ser talvez mais visível é termos passado a China com uma economia com o desenvolvimento económico, com o maior desenvolvimento económico para este ano, deixando então a Índia aqui um pouco para trás, quando no segundo trimestre tínhamos a Índia como a principal economia a ter o maior desenvolvimento económico, também devido ao facto da Índia ter apresentado uma queda do PIB significativa em 2020 e por isso ter aqui capacidade de uma maior recuperação. No entanto, com o aumentar dos casos de Covid no país, acabámos aqui por reduzir um pouco as expectativas de crescimento na Índia. Outro país que temos de destaque é os Estados Unidos, que inicialmente estava aqui um pouco mais próximo do bloco de países europeus e agora com o sucesso de vacinação nos Estados Unidos também o país já se encontra num ciclo de recuperação económica mais avançado, por isso temos aqui os Estados Unidos de uma perspectiva um pouco mais favorável. Passando para as ações, destacamos aqui, talvez assim que se destaque mais, é a diferença que temos face ao bloco acionista norte-americano, face ao europeu, isto também prende-se muito com o facto de termos uma perspectiva de crescimento económico maior nos Estados Unidos e por isso perspectivamos um melhor desenvolvimento nas empresas norte-americanas. Também as empresas norte-americanas acabaram por receber mais estímulos fiscais e monetários e também o mercado norte-americano é um mercado que está mais exposto às empresas de tecnologia, que são empresas que acabaram por beneficiar bastante com a pandemia. Também temos aqui uma diferença visível entre o turismo na Europa e o turismo nos Estados Unidos. Isto lá está, prende-se com o facto de que na Europa estamos a assistir a um aumentar de casos também devido à presença da variante Delta, que tem colocado em causa à recuperação do turismo já neste ano de 2021. Muitos países têm entrado em listas negras e por isso vai continuar a afetar a possibilidade de termos uma recuperação no turismo. Já nos Estados Unidos a perspectiva para o turismo é mais positiva e nesse sentido também temos aqui uma visão positiva para o retalho discricionário e para o setor de comida e bebida, lá está aqui num play da reabertura da economia. O retalho discricionário são aqueles bens que não são essenciais, aqueles bens de longa duração que normalmente tendem a sofrer uma queda em tempos de recessão, mas neste momento perspectivamos aqui uma forte recuperação também devido ao facto das famílias norte-americanas terem conseguido manter o seu poder de compra e haver aqui uma procura pendente bastante elevada que agora com a reabertura da economia irá beneficiar bastante este setor. A comida e bebida no mesmo sentido de reabertura da economia e realmente já se começa a ver bastantes empresas do setor de comida nos Estados Unidos, cadeias de restauração, a reportarem que têm estado a aumentar bastante os seus colaboradores de forma a responder à procura que tem existido. Isto realmente é um sinal muito positivo para o setor. Na dívida soberana, o que alterámos foi simplesmente no segundo trimestre tínhamos os países periféricos da Europa, Portugal, Espanha e Itália, numa visão mais negativa, atrás dos países core, da França e da Alemanha. Isto porque no segundo trimestre, no final do primeiro trimestre, quando fizemos o outlook para o segundo trimestre, as taxas de juros destes países periféricos estavam muito baixas e não justificavam o risco acrescido em investirmos nestes países face a outros países da Zona Euro. Neste momento, as Ildes acabaram por corrigir um pouco, houve aqui um aumento gradual das taxas de juros destes países periféricos e neste momento acaba por ser um pouco, ou seja, acaba por compensar um pouco o investidor estar mais exposto a estes países face a outros países da Zona Euro, como é o caso da Alemanha e da França, que têm Ildes bastante negativas. Em relação à dívida corporativa, não houve qualquer alteração, continuamos com uma visão mais positiva, não tão negativa para investment grade face a Ildes. Empresas da Ildes são empresas que não têm um balanço muito robusto, são empresas já com um elevado nível de dívida e enquanto houver muita incerteza face à evolução do vírus e a possível existência de novas quarentenas, etc., continua a haver aqui bastante incerteza e por isso não temos uma visão muito negativa no Ildes, que acaba por acatar aqui mais risco. Em termos de moedas, temos aqui um pouco mais positivos no dólar, é no sentido de poder perspectivar aqui um possível aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, não quer dizer que se vá a frificar, mas há essa possibilidade também devido ao aumento de inflação no país e os investidores poderão começar a exigir uma taxa de juros um pouco superior e caso a taxa de juros realmente comece a aumentar, comece a haver uma maior procura por dólares, os investidores internacionais começam a procurar investir nos Estados Unidos, devido a essa taxa de juros mais atrativa, isso poderá reforçar aqui a procura por dólar e valorizar a moeda. Nas matérias-primas, temos aqui estas matérias todas numa visão um pouco negativa, porque ultimamente, nos meses anteriores, estas matérias realmente têm tido uma valorização muito elevada, principalmente aqui os metais, a agricultura e petróleo, e agora poderá haver uma certa correção do preço nos próximos meses e por isso poderá não ser a melhor altura para o investidor estar a adquirir estas matérias-primas aos preços atuais. E esta correção já se começa a verificar em certas matérias-primas, como é o caso da madeira nos Estados Unidos, que atingiu máximos, também devido ao facto da madeira ser uma matéria-prima muito utilizada na construção nos Estados Unidos, e o facto do setor imobiliário ter tido um ótimo desempenho ao longo do último ano, e também aliado ao facto de ter havido constrangimentos na cadeia de fornecimento, fez com que o preço da madeira aumentasse substancialmente, no entanto já atingiu máximos e agora ter havido alguma correção e o mesmo poderá acontecer com outras matérias-primas. Passando aqui para o primeiro tema que trazemos, que é a questão do Covid, mais concretamente a variante Delta, esta variante que originou-se na Índia, mas que rapidamente também passou para países envolvidos, como é o caso do Reino Unido, e o facto é que esta variante tem um risco de transmissão muito superior a outras variantes. No caso do Reino Unido, segundo a Agência de Saúde, a variante Delta tem um risco de transmissão 60% superior à variante Alpha. Isso é visível neste gráfico da esquerda, em que assim que a variante começou a entrar no país, rapidamente dominou o número de novos casos e neste momento mais de 90% dos novos casos dizem respeito a esta variante. Outro dado curioso é que a vacinação completa acaba por atribuir à pessoa uma proteção de perto de 90% face a esta variante Delta. No entanto, quando a pessoa só tem uma dose da vacina, a proteção é de cerca de 30%, quando contra a variante Alpha a proteção é de cerca de 70%. Isso faz com que realmente haja aqui uma necessidade dos países começarem a aumentar a vacinação completa, em detrimento de quererem só aumentar a vacinação e de estarem a vacinar muitas pessoas com uma dose e deixarem para trás um possível e colocarem em causa aqui a possibilidade de começar a haver um efeito negativo nos sistemas de saúde dos países, lá está, porque uma dose da vacina acaba por não atribuir uma proteção muito elevada face a esta nova variante. E falando nestas estratégias de vacinação, este slide mostra claramente as diferentes estratégias de vacinação que existem. Trazemos aqui alguns exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, começando aqui com o gráfico de cima, os Estados Unidos desde cedo começaram a vacinar as pessoas, tentaram vacinar o máximo de pessoas possível, não só com uma dose, mas com a vacinação completa. E por isso, se repararmos aqui, a vacinação de uma dose acompanhou-se sempre aqui a vacinação completa foi uma evolução muito semelhante. Aqui a diferença é basicamente no início as pessoas que inicialmente foram vacinadas com uma dose, depois de terem que esperar duas a três semanas para a segunda dose, acabou por criar aqui este lag, esta diferença que foi acompanhando ao longo dos meses. Outras estratégias, por exemplo, temos aqui o Reino Unido, que no início acabou por tentar vacinar o máximo de pessoas possível com uma dose, deixando aqui a vacinação da segunda dose praticamente parada e só passado alguns meses é que começou a acelerar esta vacinação da segunda dose e por isso vemos que realmente houve aqui uma grande discrepância entre as pessoas com uma dose e as pessoas totalmente vacinadas, mas mais recentemente o país tem optado por vacinar a um ritmo superior na segunda dose e por isso a diferença já não é tão visível. Em Portugal é um pouco o cenário oposto, inicialmente tínhamos uma taxa de vacinação aqui na primeira dose e na segunda dose muito semelhante, mas ao longo dos últimos meses tem vido aqui a haver uma diferença e lá está, o país tem optado por vacinar o maior número de pessoas com uma dose e neste momento, dada a existência da variante delta, talvez a melhor estratégia fosse acelerar um pouco a vacinação completa. Isto são as diferentes estratégias de vacinação e pronto, ainda é cedo para tentar tirar conclusões de qual é a melhor estratégia para contrariar a pandemia, no entanto é uma questão importante e devemos ter em consideração e em conta a forma como os países estão a lidar com os seus planos de vacinação. Depois entrando aqui no tema da inflação, talvez o tema mais falado em termos económicos atualmente, o que nós trazemos neste outlook é um pouco uma discussão para tentarmos, não é tentar perceber e antecipar se a inflação vai ser transitória ou permanente, mas para colocar no ar algumas questões que podem justificar esta evolução que estamos a assistir na inflação, ser um aumento tarde da inflação transitório, mas também pode haver aqui algumas questões que podem reforçar a ideia de que a inflação poderá vir a ser algo mais permanente e nesse caso seria algo mais preocupante para os mercados e para a estabilidade económica dos países. Em termos de efeitos transitórios, neste momento temos três efeitos que estão a fazer com que a inflação aumente de forma acelerada. O primeiro efeito é o efeito base, este efeito é o mais simples e o mais visível, basicamente é o facto de estarmos a comparar os preços atualmente com preços de há um ano atrás, do ano de 2020, que eram preços muito deprimidos e o exemplo mais visível é o exemplo do petróleo, em que neste momento temos um barril de petróleo, o preço atual é de 70, à volta de 77 dólares por barril e em julho de 2020 o preço do petróleo rondava os 40 dólares por barril. Por isso, esta diferença de comparação faz logo com que a inflação aumente bastante, mas não quer dizer que está a haver um aumentar da inflação face a níveis pré-Covid. É basicamente o efeito, temos tido uma queda abrupta nos preços e agora essa comparação depois da recuperação dos preços, a comparação direta faz com que dê a entender que a inflação realmente está a subir bastante. Outro efeito que pode ser considerado também transitório é o efeito das disrupções nas cadeias de fornecimento. Isto tem sido muito visível ao longo dos últimos meses, desde que se deu a pandemia começou logo a haver algumas interrupções de produção, fábricas tiveram que encerrar, aumentou-se os custos de transporte, os custos de armazenamento também, o facto de não haver locais suficientes de logística para guardar as matérias-primas que fez com que aumentasse os custos de armazenamento. Também toda a logística em tempos de pandemia tornou-se mais complexa, aumentou assim os custos de logística e tudo isto teve um impacto no preço das matérias-primas e como podemos ver aqui no gráfico da esquerda a evolução dos preços dos produtores tem vindo a aumentar bastante, de uma forma mais acelerada até que a inflação no consumidor e o que é facto é que algum destes aumenta, o aumentar de preços nos produtores pode depois acabar por ser transmitido para os consumidores finais, apesar de não ser passado na totalidade, basta os produtores conseguirem passar parte deste aumento para os consumidores que faz logo com que a inflação também comece a aumentar. Outro efeito que também poderá ser considerado transitório e o último efeito que vos trago neste sentido é o efeito da procura pendente. Tivemos durante 2020 mais no setor dos serviços, vários serviços que deixaram de haver consumo nestes serviços ou por restrições ou mesmo por falta de procura e agora com o facto da população estar vacinada e de começarmos a reabrir as economias, começa a haver uma procura por estes serviços e neste momento a procura é superior à oferta, o que faz haver aqui uma pressão nos preços. O facto também da procura ser tão elevada perante-se aqui com o facto da população nos Estados Unidos ter conseguido aumentar, o rendimento disponível ter aumentado muito também devido aos estímulos fiscais e monetários, como podemos ver aqui neste gráfico as barras azuis que dizem respeito ao rendimento disponível, vieram a aumentar ao longo de 2020 e também em 2021 e a taxa de poupança da população também ficou muito elevada e neste momento a população tem um nível de poupança muito elevado e isto também leva a que a procura pendente esteja bastante vincada na economia e isso é outro efeito que faz, enquanto a procura continuar a ser superior à oferta vamos ter uma pressão nos preços, mas lá está com o normalizar da economia pensamos que pronto, que quando a oferta conseguir igualar a procura estas pressões nos preços vão suavizar e vai deixar de haver então esta pressão nos preços transitória. Mas o que é que poderá então causar aqui uma evolução mais permanente? E isso prende-se mais talvez com o facto de as expectativas de inflação poderem começar a aumentar e se as expectativas de inflação começam a aumentar podemos então ter aqui um efeito mais perigoso na inflação no sentido em que poderá criar um ciclo vicioso em que a inflação começa a subir. Isto porque as expectativas de inflação acabam por ter muito impacto na inflação atual, porque lá está as empresas não alteram os seus salários e alteram os preços consoante o nível de preços atual, mas sim aquilo que esperam que vão ser os preços nos próximos tempos. E por isso tendo em conta esta perspectiva de inflação as empresas tendem então a responder com aumentos de salário e aumento de preços e por isso quando as expectativas começam a aumentar existe esse risco, esse risco das empresas começarem a aumentar os preços e depois aumenta ainda mais as expectativas de inflação e cria-se assim um ciclo vicioso. No entanto, e se olharmos aqui para o gráfico da direita que tem os break-evens, ou seja, que é uma das formas de medirmos as expectativas de inflação no mercado e o que é que os break-evens dizem, os break-evens é a diferença entre a taxa de juros nas obrigações soberanas e a taxa de juros nas obrigações soberanas com a mesma maturidade, mas que estão protegidas da inflação. Esta diferença é o que cria o break-even. Por exemplo, se pegarmos aqui num exemplo em que temos a inflação, temos aqui o break-even de inflação a 5 anos nos Estados Unidos em 2,5%, e se pegarmos num exemplo em que, por exemplo, a taxa de juros nas treasuries a 5 anos é de 2,5%, isto quer dizer que neste momento as obrigações de treasuries a 5 anos protegidas pela inflação, ou seja, que são aquelas obrigações em que estão, em que o cupão está ligado à taxa de inflação e se a inflação começa a subir, o cupão também aumenta para compensar o investidor e assim o investidor em termos reais não perder dinheiro. Essas inflações ligadas à inflação, neste exemplo em que as obrigações normais estão a 2,5%, então com um break-even de 2,5% quer dizer que a inflação, que as obrigações anexadas à inflação estão a 0%. Ou seja, estes 2,5% é a yield que os investidores estão dispostos a abdicar para terem proteção contra a inflação. E por isso é também a inflação que os investidores esperam para os próximos anos. A média dos próximos 5 anos será então estes 2,5%, segundo o que os investidores esperam. Porque se os investidores esperassem uma taxa de inflação de 3%, nunca iriam aceitar uma proteção de apenas 2,5%. É neste sentido que se consegue então ter alguma ideia de qual é a perspetiva de inflação no mercado. E o que podemos ver no gráfico é que realmente apesar de haver uma tendência positiva nos últimos tempos nas expectativas de inflação, estas ainda se encontram em níveis históricos, aqui num histórico recente, e por isso ainda não há aqui um risco de expectativas estarem muito elevadas. No entanto, há que ter cuidado aqui ao facto da tendência ser positiva e poder continuar a aumentar nos próximos tempos. E algo que também pode afetar as expectativas de inflação são os salários. A evolução dos salários é uma componente muito importante na economia e o que podemos verificar, o que se passou na pandemia, e se olharmos para este gráfico da esquerda, tínhamos antes da pandemia uma evolução à volta de 3%, uma evolução dos salários médios, e quando se dá a pandemia e quando a taxa de desemprego aumentou exponencialmente, como podemos ver aqui do lado direito, esta linha laranja em que a taxa de desemprego estava à volta de 3% e tal, passou em pouco tempo para cerca de 14%, isto fez com que uma grande parte da população, e principalmente da população daqueles serviços mais afetados pela pandemia, como a restauração, o retalho, os hotéis, etc., todos estes trabalhadores acabaram por ir para o desemprego. E normalmente estes trabalhadores destes setores de hospitalidade são trabalhadores que em média têm um salário inferior. Por isso houve logo aqui um efeito, por isso é que tivemos os salários a subir cerca de 8%, porque lá está o facto desta população sair da força de trabalho automaticamente fez com que o salário médio aumentasse. Mas não porque os salários estavam a aumentar, simplesmente houve uma alteração na composição da força de trabalho. E o que se esperava era que em 2021 houvesse uma queda dos salários para níveis negativos, por dois efeitos, tanto pelo efeito base, por estarmos a comparar diretamente com um aumento salarial muito elevado no ano passado, e também pelo efeito de composição, mas desta vez ao contrário, que é agora com a reabertura da economia, esta população que tende a ter salários mais baixos volta para a força de trabalho e assim empurra o salário médio para níveis mais baixos. No entanto, aqui como demos ver no gráfico, a linha tracejado era a expectativas da Casa Branca em abril e a linha carregada foi realmente o que se verificou na evolução salarial e o que a Casa Branca esperava em abril é que em maio a evolução salarial fosse negativa. No entanto, a evolução salarial acabou por ser positiva, apesar de ter crescido a um nível baixo, acabou por continuar a crescer, o que mostra que apesar destes efeitos que falei, que eram efeitos negativos, que trariam o salário para baixo, não foram suficientes para fazer com que os salários caíssem, porque há outras pressões que estão a fazer com que realmente haja uma evolução salarial e isso poderá trazer alguma preocupação, porque se realmente começarmos a ter aqui uma pressão salarial muito elevada, poderá também aumentar as expectativas de inflação e criar então aquele ciclo vicioso que poderá ser perigoso. E então pegando no tema da inflação e trazendo a Reserva Federal aqui para a conversa, o que nós tentamos trazer neste slide não é criticar a postura que a Fed está a tomar, mas pôr a hipótese de que se realmente a inflação não for transitória e for permanente, talvez a Fed esteja a atuar de forma tardia e isso poderá causar depois um problema como se passou nos anos 80, nos anos 70, 80, em que a Fed, a inflação também estava a subir de forma acelerada, a Fed não atuou logo e depois quando atuou viu-se obrigada a subir a taxa de juros de forma repentina e quando se sobe a taxa de juros de forma repentina acaba por ter efeitos negativos no mercado. Lá está, o mercado nunca gosta que os bancos centrais façam movimentos repentinos, gostam sempre que as coisas sejam avisadas com antecedência para se poderem colocar e preparar para esses aumentos ou descidas na taxa de juros. O que se verificou foi realmente que a inflação estava a subir, a Fed teve que aumentar de forma expressiva aqui a sua taxa de juros diretora e isso fez com que houvesse algum impacto negativo no crescimento económico e os Estados Unidos durante aqui vários anos acabou por sofrer aqui algumas recessões económicas. E o que já se começa a verificar é que realmente a Fed já começa a mudar um pouco a sua postura. E se na reunião de março antecipava-se que só houvesse uma subida na taxa de juros em 2024, agora na reunião de junho já se começou a sinalizar que os próprios oficiais da Fed já perspectivam uma possível subida da taxa de juros já em 2023, antecipando assim o que anteriormente se perspectivava apenas para 2024. E quando falamos também de subida de taxa de juros, claro, poderá haver primeiro uma redução na compra de obrigações por parte da Fed e isso poderá ser o primeiro sinal da Fed estar a abrandar um pouco a sua postura acomodatícia. Depois passando aqui para a zona euro e não vamos perder aqui muito tempo porque a situação de inflação na zona euro é muito semelhante à dos Estados Unidos. Lá está, a zona euro está a sofrer um aumento de inflação também pelos três efeitos transitórios, efeito base, disrupções na cadeia de fornecimento e procura pendente. No entanto, aqui o caso europeu, a taxa de inflação, apesar de estar a sofrer uma tendência positiva, não está a subir de forma tão acelerada como nos Estados Unidos. E isso pode ser explicado pelo facto da recuperação económica na zona euro ser mais tardia. Os Estados Unidos já estão numa fase do ciclo diferente e também o facto do apoio monetário e fiscal nos Estados Unidos ter sido de maior dimensão. Isso pode justificar esta diferença na evolução da inflação. E quando olhamos também para as expectativas de inflação na zona euro, estas continuam perto de níveis históricos, também estão numa tendência positiva, como nos Estados Unidos, mas ao contrário dos Estados Unidos, as expectativas de inflação estão abaixo do objetivo de inflação do Banco Central Europeu, que neste momento é um objetivo de 2%. Como a FED, o Banco Central Europeu mantém uma postura acomodatícia, mas ao contrário da FED, em que já se começa a perspectivar um possível aumento da taxa de juros, no caso do Banco Central Europeu não se projeta nenhum aumento de taxa de juros nos próximos tempos. Isso é também visível pelo facto das expectativas de inflação na zona euro ainda estarem abaixo do objetivo do Banco Central. Depois, passando aqui a sistemas que não são agora o foco principal para este webinar, mas gostaria de falar também aqui, trazer-vos o facto, o tema do Covid outra vez, mas na perspectiva dos países emergentes, isto porque é realmente um tema preocupante e um tema que temos de estar atentos, porque quando olhamos para os países envolvidos, como o caso dos Estados Unidos, da zona euro, em que a taxa de vacinação já começa a ser bastante elevada e por isso, apesar dos casos poderem estar ainda a aumentar em alguns países, realmente os níveis de internamento e de mortes estão em tendência decrescente, isso é um fator positivo, mas podemos começar a esquecermos que a pandemia ainda não terminou e que realmente noutros locais do mundo a pandemia ainda é uma realidade muito presente e os casos continuam a aumentar de forma muito expressiva e enquanto houver estes locais em que os surtos continuam muito elevados, poderá sempre criar novas variantes do vírus que podem pôr em causa depois de todo o processo de vacinação dos países envolvidos. Por isso, enquanto houver estes locais com elevada incidência do vírus, irá sempre haver aqui este risco, tanto para os países em desenvolvimento como para os países envolvidos e por isso é um fator que temos que ter em atenção. Depois, também ainda falando aqui dos metais e também daquilo que tinha dito no início das matérias-primas poderem ter atingido já o seu máximo de valorização, isto também prende-se muito pelo facto da China ser um país que tenta limitar um pouco a evolução destas matérias-primas, principalmente dos metais. Isto lá está, porque a China é uma economia que depende muito das exportações, é uma economia que depende da sua manufatura, de uma economia de produção e por isso depende muito do preço que se pratica nas matérias-primas. E como começou a haver uma evolução do preço destas matérias-primas, começou a colocar logo uma pressão na inflação na China, como podemos ver aqui, a cinzenta, o índice de preços no produtor começou a aumentar de forma significativa e também começou logo a ter aqui um impacto positivo no índice de preço do consumidor e de forma a evitar aqui uma situação instável na evolução dos preços na China, o governo está a tentar limitar a evolução do preço dos metais. E desta forma o governo já aplicou algumas medidas, por exemplo, está a tentar limitar a especulação no mercado de futuros, de forma a tentar reduzir um pouco a especulação, que é um dos fatores que faz com que o preço das matérias-primas continue a subir. E outra das medidas foi libertar algumas das suas reservas, do seu inventário nacional e libertou então reservas de cobre, de alumínio, de zinco, de forma a aumentar a oferta e assim reduzir o preço destas matérias. Depois entrando aqui nas empresas, começando aqui com uma comparação do desempenho das empresas norte-americanas face às empresas europeias, o que se verifica é que realmente se olharmos aqui para os dois gráficos, as empresas europeias já estão num patamar, já estão num nível de recuperação muito à frente das empresas europeias, em que podemos verificar que ainda há aqui alguns setores, a laranja diz respeito ao primeiro trimestre de 2021, ainda há aqui alguns setores com vendas negativas, enquanto que nos Estados Unidos apenas o setor industrial apresenta neste momento vendas negativas. todos os outros setores já apresentam vendas positivas. Na Europa destacamos também que houve aqui uma melhoria de alguns setores, uma melhoria significativa, por exemplo, no consumo discricionário, em que no quarto trimestre de 2020 as vendas estavam perto de menos 40% e passaram aqui para perto de 10% positivo, o que mostra realmente uma grande recuperação. No mesmo sentido, o setor financeiro também apresentava uma evolução negativa, conseguiu agora recuperar para vendas bastante positivas e isto tem realmente mostrado que está a ver aqui, apesar de estar um pouco atrasado, já começa a haver uma recuperação muito visível no mercado europeu. E neste sentido de diferença de crescimento das empresas, de crescimento das vendas das empresas nos Estados Unidos face às empresas na Europa, verifica-se aqui uma diferença de valorização do mercado acionista europeu face ao mercado acionista americano. Se olharmos aqui para o price to earnings, ou seja, o preço sobre o lucro, que é um ótimo indicador para vermos se o mercado, o quão caro, ou como é que os investidores estão neste momento a pricear o mercado, ou seja, quantas vezes, neste sentido, quanto é que estamos a pagar a mais face aos lucros deste ano, ou do próximo ano neste caso. E no mercado americano, neste momento, estamos a pagar 25,5 vezes os lucros do próximo ano, enquanto que no mercado europeu, apesar de também algo elevado, estamos a pagar 23,6. Por isso, nota-se aqui a diferença e isso pode ser explicado pelo facto do crescimento das vendas, em que aqui no caso europeu perspectiva-se um crescimento de vendas neste trimestre, no segundo trimestre, de 21% face a 23% dos Estados Unidos e também podemos verificar que as empresas norte-americanas tendem a ter uma maior alavancagem se virmos aqui este rácio da dívida líquida sobre o EBITDA, em que no caso dos Estados Unidos a dívida acaba por estar a níveis mais elevados. Depois podemos fazer também a comparação, em vez de ser entre o mercado europeu e americano, podemos ver aqui a comparação entre Value e Growth, e olhando só para o mercado norte-americano, o mercado norte-americano de Value e de Growth, em que Value são aquelas empresas com os negócios já bem estabelecidos, empresas que já estão bem inseridas numa indústria, com uma cota de mercado elevada e que conseguem recompensar bem os seus acionistas, e no caso de empresas Value temos aqui exemplos como Berkshire Hathaway, o Banco J.P. Morgan Chase, a Intel, diversas empresas que já têm uma forte geração de fluxo de caixa e conseguem um ótimo recompensar de forma bastante considerável os seus acionistas. No entanto, estas empresas Value, lá está como são empresas que já maturaram, já têm uma elevada cota de mercado, são empresas que já não se perspectiva que haja um grande crescimento para os próximos tempos, e daí são empresas que cotam com um Price to Earnings inferior, lá está, porque não se espera que haja um crescimento tão elevado nos próximos trimestres e anos. E isso verifica-se aqui, quando olhamos a diferença entre o Price to Earnings do Value versus o mercado, está abaixo do mercado e está muito abaixo do Growth. E o Growth são aquelas empresas que ainda não têm uma grande cota de mercado, mas que têm uma perspectiva de crescimento bastante elevada, ou empresas que estão com ideias disruptivas, que estão a entrar em novos mercados, estão a criar novos mercados, ou a entrar em mercados que eram dominados por empresas de Value, mas que agora começam a surgir novos produtos, novos serviços, e estas empresas acabam por beneficiar desse crescimento e por isso o mercado acaba por compensar de forma bastante elevada e tendo a colocar um preço muito elevado nestas empresas. Também é importante aqui ter noção que o facto de uma empresa de Value ter um Price to Earnings mais baixo, não quer dizer que não possa haver uma desvalorização, normalmente às vezes os investidores tendem a achar que as empresas de Value estão baratas e por isso pode ser sempre um bom investimento, mas o facto de uma empresa estar barata não quer dizer que não possa continuar a ter uma desvalorização, se continuar a perder cota de mercado, se perder vantagens competitivas, se começar a haver cada vez mais competidores. E no mesmo sentido, nas empresas de Growth, normalmente os investidores pensam que o facto das empresas terem crescido muito nos últimos trimestres significa que vão continuar a crescer de forma acelerada nos próximos trimestres, mas isso pode não acontecer, o investidor tem sempre de fazer uma análise crítica, tentar perceber quais são as vantagens da empresa, se realmente quais são as tendências do consumidor, se continuar a ser um produto muito procurado ou se poderá haver aqui uma alteração nessas tendências. E depois também podemos fazer aqui a cooperação entre Momentum e Quality, em que Momentum são empresas que estão numa tendência positiva, ou seja, empresas que têm uma tendência de crescimento nos últimos 12 meses e aqui no Momentum é importante mencionar que estas empresas tendem a estar em constante alteração, porque uma indústria que neste momento está numa tendência positiva, daqui a um ano pode já não estar nessa tendência positiva e no mesmo sentido uma indústria que está numa situação de contração pode também depois passar para uma tendência positiva e assim as empresas que estão incluídas neste grupo de Momentum podem mudar de forma muito constante, podem alterar constantemente. No entanto, estas empresas Momentum também são empresas que lá estão, como estão com uma perspectiva positiva, o mercado perspectiva que estas empresas vão continuar a ter um crescimento favorável no seu negócio e por isso também são empresas que tendem a ter um price to earn muito elevado, aqui bastante acima do mercado e bastante acima de quality. Empresas de quality são empresas muito robustas, já com retornos no investimento bastante elevados, empresas com muita liquidez e com uma posição financeira muito estável. No entanto, como são empresas já também muito estáveis, normalmente tendem a ser empresas que lá estão, como têm um balanço robusto, também são empresas que às vezes podem ser um pouco mais conservadoras e por isso também são empresas que tendem a ter uma perspectiva de crescimento tão elevado e por isso também acabam por ter aqui um price to earnings abaixo do valor do mercado, porque são empresas que apesar de serem muito robustas podem não ter um crescimento futuro muito acentuado. E depois também abrangemos aqui outros tópicos bastante interessantes que podem ler com mais atenção, como o setor da aviação, a recuperação na Europa face aos Estados Unidos. Aqui um tópico também muito falado é o imposto corporativo a nível global, que está a ser discutido. Já se chegou a um acordo a nível do G7, agora está a ser discutido a nível do G20, para tentar chegar aqui a um acordo então depois a nível da OCDE com 140 países. E por último também temos aqui um tópico que agora se fala muito, que é os ataques, os ciberataques, que têm prejudicado muitas empresas, têm-se assistido a muitos ataques a grandes empresas e isto é uma indústria que... é uma indústria não, é um... pronto, é um... é uma situação que tem vindo a crescer e que pode continuar aqui a pressionar as empresas e obrigar as empresas a fazer maiores investimentos na sua segurança e por isso o que poderá começar a crescer é então a indústria que combate então este cibercrime. Dito isto, chegamos ao fim dos tópicos do Outlook e cá estaremos para o próximo Outlook. Muito obrigado e boa tarde.